A lei prevê que a mulher vítima de atos de violência tem direito de realizar, através do SUS, cirurgia plástica para reparação das lesões ou sequelas da agressão comprovada. A lei 13.239 de 2015 assegura à mulher que foi vítima de atos de violência o direito de realizar pelo SUS, ou seja, gratuitamente, cirurgia plástica reparadora das lesões e sequelas sofridas. Não só a mulher vítima de violência doméstica, mas as vítimas de todo e qualquer ato violento devidamente comprovado. Assim, os hospitais e centros de saúde, eles são obrigados a informar esse direito quando do atendimento à mulher que sofreu a violência. Inclusive, a própria lei prevê punições aos responsáveis pelo hospital ou centro de saúde que deixar de comunicar esse direito à mulher. A mulher deverá procurar a unidade de saúde portando um boletim de ocorrência, requisito que a lei exija a fim de comprovar a agressão sofrida. O profissional de medicina que atender a mulher deverá elaborar um diagnóstico por escrito sobre a necessidade da cirurgia plástica reparadora, encaminhando-o, então, ao responsável pela unidade de saúde respectiva para sua autorização. Apesar dessa lei ter sido aprovada em 2015, muitos ainda desconhecem a existência dessa medida. Se uma mulher sofre alguma gravidade física, ela não vai procurar e nem quem vai socorrer, por exemplo, o SAMU, não vai logo levá-la para a polícia. E sim para uma unidade de saúde, porque, em primeiro lugar, tem que socorrer e evitar a morte daquela mulher. Então, os primeiros profissionais que vão atendê-la não é a polícia, e sim os profissionais de saúde. Como é que está a ciência desses profissionais? Então, tudo isso, né, para orientá-la. Ou esses profissionais, já olhando que é um caso de reparação, já levá-la para fazer uma cirurgia plástica, porque o SUS, através da lei, deve, tem a obrigação de fazer aquela cirurgia plástica. A lei está em vigor, né? Então, cabe à sociedade saber, através dos meios de imprensa, através da qualificação profissional e também através de nós que também estamos aqui para atender, né? Mas sabemos que, por exemplo, uma vítima de estupro, onde ocorre grande sequela, uma criança, onde ocorrem grandes sequelas naquela criança. Ou seja, é o tempo, corre-se o tempo, né? Então, tudo bem que leva-se, por exemplo, para o Sanvis, né? Depois da perícia feita, deve-se imediatamente realizar a cirurgia plástica.